E no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês o guia definitivo de como usa a magia Estiva dentro do Tibia. Então, fica comigo se você curte vídeos de tutorial sobre o nosso jogo. Quer comprar Gift Cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Agora com novos jogos. Acesse tibiablackjack.com. Link na descrição. Racon Server. Servidor com sistema de mineiração, forja funcional, cidades VIP, hostBR com ping baixo, chabazar funcionando, inversões old client, OTC e mobile. Em um servidor começando no dia 1º de dezembro, venha se tornar top level do servidor. Link na descrição. Oi, eu sou o Nil aqui do canal GMTibia. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês tudo sobre como funciona a magia Estiva no Tibia e como utilizá-la da melhor e mais eficaz maneira. Primeiramente, você precisa ter uma boa noção do mapa do jogo, pois ao utilizar essa magia, você vai receber uma resposta em forma de coordenada, e que de nada adianta se você não conhece o mapa global do Tibia. Então, primeiro você precisa parar e saber exatamente onde está o seu personagem em relação ao mapa, para que você possa usar a magia de forma mais efetiva e utilizar melhor as coordenadas que a magia te dará. Dito isso, vamos a algumas informações e dados gerais sobre essa magia. O nome dessa magia tem referência ao latim, assim como a maioria das magias no Tibia. O seu cooldown é de 2 segundos, e isso é muito importante você saber, pois se o personagem que você está procurando estiver correndo e fugindo, a sua posição irá mudar constantemente, e você terá que utilizar a magia Estiva diversas vezes. Desde o update de Natal de 2007, a magia sempre gasta 20 de mana, mesmo se o personagem que você está procurando estiver offline. E outro dado muito importante é que em servidores ou pitchonal PvP, os players podem desativar a efetividade da magia em si próprio, assim evitando que casos de Power Abuse venham a acontecer. Você pode procurar por esse botão e clicar, e assim você irá escolher quem poderá utilizar a magia com o seu nome de personagem, e assim podendo te encontrar. Lembrando novamente que essa opção só está disponível em servidores ou pitchonal PvP. E agora, antes de continuarmos, gostaria de lembrar a vocês que o clube de membros aqui do canal GM Tibia está ativo, e a todo vapor, com apenas um valor simbólico de 1,99, você já ajuda o canal a trazer conteúdos diários e principalmente informativos aqui no YouTube. E se você curte vídeos sobre tutorial de Tibia e quer ajudar o canal GM Tibia, tem o botão Valeu aí embaixo, que com apenas R$ 2,00 você já ajuda e muito ao canal e toda a comunidade tibiana a crescer. Para você utilizar a magia, você precisa escrever estiva, espaço, aspas, o nome e aspas novamente. Utilizando a magia de maneira correta, você receberá uma das seguintes respostas. O nome do personagem que você procura, seguido de Is Standing Next To You. A pessoa está ao seu lado. Isso é, em até 4 SQMs de distância de você. Se você receber a resposta com o nome do personagem, mais Is To The North, West, South ou East, a pessoa está no mesmo andar que seu personagem, e de 5 a 100 SQMs de distância, algo relativamente perto. Agora, se você utilizar a magia e aparecer Is Far To The North, West, South ou East, a pessoa está em qualquer andar, e também entre 100 e 274 SQMs de distância. E se você utilizar a magia e vier o nome da pessoa, mais Is Very Far To The North, West, South ou East, a pessoa está em qualquer andar, a mais de 275 SQMs de distância. Provavelmente em outro continente ou outra ilha, e se tiver na parte Free Account, ela pode estar em outra cidade. Além dessas, você também poderá receber o nome do personagem, seguido de Is On A Lower or Higher Level To The North, West, South ou East. Isso quer dizer que a pessoa está no andar de cima ou abaixo de você, entre 5 a 100 SQMs de distância. E caso você use a magia e receba Is Below or Above You, a pessoa está no andar de cima ou abaixo de você, entre 1 a 4 SQMs de distância, praticamente no mesmo local. E agora, antes de continuarmos, se você está assistindo o vídeo até aqui, é porque está gostando do vídeo e o assunto é interessante para você. Então, fortalece o canal deixando o seu like. Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse diretamente no seu YouTube. Você não vai se arrepender. E agora, uma parte também muito importante é a tradução. North é norte, South é sul, East é leste, no caso, para a direita. West é oeste e também esquerda. Lower é abaixo, Higher é acima, Below também quer dizer abaixo e Above, acima. Espero que tenham gostado do tutorial. Um abraço e até a próxima! e até a próxima!